Ser mãe é exercer um papel de cuidado, de proteger, de educar pessoas que podem ser nascidas do seu ventre, mas também pessoas da sua relação, pessoas que você busca dar uma vida melhor nos abrigos, onde estão as crianças, onde você adota, tem mãe afetiva. E hoje a concepção também se amplia, porque dois homens podem adotar uma criança e eles são mãe e pai dessas crianças. A sociedade moderna está mudando a relação da natalidade. Já não se fala mais em maternidade ou paternidade, porque a responsabilidade da geração de uma criança e do cuidado, da educação de uma criança, de um filho, menino ou menina, ela é compartilhada entre pai e mãe. Ou por quem cuida, porque não necessariamente seja um pai, se for adotivo ou adotiva. A função é exercida, não é o gênero, né? A função maternal, quantas famílias hoje heterossexuais, que quem exerce a função maternal de pôr no colo, de ser mais afetivo, tal que normalmente é da mulher, é o pai. Todas as matérias que envolvem as mulheres, que são as mães, têm merecido a atenção especialíssima do Senado na apreciação. E quando as matérias são colocadas a voto, finalmente, quase sempre a unanimidade é obtida. Isso é uma homenagem à mulher, à sua sensibilidade, à sua capacidade de trabalho, à sua dedicação. Que isso tudo são atributos de quem é mãe. Nós confiamos que o Dia das Mães leve a uma reflexão sobre o papel da mulher. A mulher como mãe, a mulher como avó, a mulher como trabalhadora. Agora mesmo, nós estamos discutindo muito isso na reforma trabalhista. Todos lembremos o Dia das Mães, mas que ele seja o Dia das Mães de todos os dias, valorizando o trabalho das nossas mães e da nossa companheira. Além de abraçar, de beijar e de transmitir carinho que devemos fazer todos os dias, nós devemos também refletir como é que nós podemos fazer para que não tenhamos, como temos milhares e milhões de mães ainda no Brasil, querendo ter uma condição de vida melhor para educar o que elas têm de mais precioso, que somos nós filhos. O Senado Federal tem uma bancada feminina muito ativa. O Congresso Nacional. Somos poucas, mas somos fortes e somos aguerridas nesta causa. Inúmeros projetos passam pelo Senado e pela Câmara relacionados ao direito da família, ao direito da mulher. Estamos numa grande luta para que possamos ter um mínimo de participação no Legislativo brasileiro, para que mais mulheres possam fazer política, porque o nosso empoderamento vai ajudar no fortalecimento dos direitos da mulher, consequentemente, dos direitos da sociedade. Legenda Adriana Zanotto